O quê? Vamos apanhar um ar. Hoje é dia 25 de Julho, parece que vai chover e estamos a começar mais um vlog no canal. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal, para esta cara de sei lá, é porque está aqui muita claridade, mas sejam mais bem-vindos, ai meu Deus, não estou a conseguir falar hoje, mas sejam mais uma vez bem-vindos a um vlog aqui no canal e é verdade, hoje é sábado 25 de Julho de 2020 e 7 meses depois, esta vossa querida que aqui está vai voltar a Portugal, meu Deus. No Natal, foi a última vez que eu estive em Portugal, estou cheia de vontade de esborrachar os meus pais e a minha irmã e os meus brincos que estão todos lá e eu não sei até que ponto, calma, o senhor está a limpar a janela, vamos embora para dentro, porque aqui está muito barulho, mas tivemos já a empacotar algumas coisas, tipo estas coisinhas, que vem comigo aquela paleta da Margaret, estou a levar poucas coisas porque lá na minha mãe também há coisinhas e eu vou prometer que eu vou tentar gravar ao máximo de cenas giras que eu faço em Portugal, com algum cuidado, não é por causa do coronavirus, mas vou-vos levar comigo e tomem bem nota a este cabelo porque eu vou cortar e pintar o cabelo pela primeira vez, desde já, desculpa se isto não for o melhor vlog de sempre, mas 7 meses depois de ver a minha família vai ser tenso, bora lá, vamos para Portugal. Ah, só dizer-vos que eu não estou a levar pó, estava aqui a piriri-piriri, lembrando-me que era para vos dizer que é assim, não estou a levar nenhum com o soco, porque eu não sei se já vos aconteceu, mas na segurança no aeroporto já me pararam duas vezes por causa deste. Vocês devem pensar que é droga ou qualquer coisa e então eu estou muito confiada, eu espero que a minha mãe tenha lá o pauzinho. Não, eu vou confessar que eu não estou a fazer assim grandes intenções de me maquilhar, muitas vezes eu quero, para além disso, pintar o cabelo pela primeira vez, porque eu estou muito, muito ansiosa, eu quero muito comer caracóis, quero esborrachar os meus sobrinhos, muito, 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 e o meu primo e os meus sobrinhos e os outros velhos que já lá estão, mas eu tenho também um primo, quero esborrachar toda a gente, eu sei que nesta altura não se podemos esborrachar-nos, vão ter que me perdoar, eu sou muito, muito de abracinhos e coisinhas. E então estava eu aqui a pensar que nós vamos estar tantas horas de máscara, tipo no autocarro, até o aeroporto, no aeroporto, no avião, até saímos do aeroporto outra vez, que eu só vou mesmo maquilhar aqui os olhos. E assim, uma cena, foi mais para tapar aqui a prima da Carmilde, eu usei o correto de olheiras da Nars, que já não usava há um tempo, e ele é fabuloso. Agora só aqui segurar as highbrows. Um petito pô, mas já, como vamos estar tantas horas de máscara, nem vale grande a pena, eu nem sequer vou pôr o batom, vou só pôr um batomzinho do Cier, porque eu tenho perfeita a noção que estar aquelas horas todas seguidas de máscara, vai secar o meu lábio. O que eu vou usar é, na verdade, a máscara de Kels. Agora, para mim, tão linda, não sei se me vão conseguir ouvir, e o lindo do senhor marido aqui de lábio. Ainda vai a se trato, bom. Desculpem, isto está a fazer um pouco de barulho, mas só para vos contar que estamos sozinhos no autocarro. Estamos a ir para o aeroporto, mas estamos sozinhos no autocarro. E mediram-nos a temperatura, passámos os dois no teste. Eu tinha 36,2 e o Rui tinha 36,3. Perdeu. Mas vamos lá. Já estamos na onda da máscara, mas temos uma máscara especial para usar no avião. Eu vou tentar filmar depois para vos mostrar. Sobrevivemos ao autocarro. E agora já estamos no aeroporto. Eu só não sei se as minhas mãos vão sobreviver às quantidades de álcool gel que se estão a avizinhar. Passámos a segurança e a minha mala ficou retida por causa do álcool gel que eu me esqueci de tirar para dentro da cena dos líquidos. Mas eu estou tão feliz por estar a passar aqui na zona das maquilhagens e não sei o que. E não há um tester à vista, adoro. Peço desculpa, mas eu trabalhei em loja durante algum tempo e os testers são sempre um nojo. Por louco. Está tudo fechado. Só viado da W-A-L disponível lá à frente. Mas mostra ali. Que... Espera aí, que irá o celular. Os bolos, os bolos. Nem enche, nem enche todas as quatro ecrãs como costumem ser. Vi um e meio e está mal e porca mesmo. Tivemos ali o novo. Tivemos ali. Estacionamento da Rainha. Estacionamento da Rainha é aqui mesmo, com o trapo. Está bom, Rui? Chega, Rui. Mala, Rui. Mala, Rui. Com esta máscara não faço ideia se vão ouvir alguma coisa do que eu vou dizer. Mas, Rui, Rui queria falar. Feche-me isso devagar, senhora. Já estamos no avião. E está cheio. Cheio, 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 cheio. Não é assim aqueles bolos que vai de cima e vazio, está cheio mesmo. Mas vem-me para casa. Estamos oficialmente na casa dos meus pais. Mas acham, aquela cama, não sei. A minha mãe e a minha irmã vão aparecer na internet. E temos que ir para casa dos meus pais. E temos que ir para casa dos meus pais. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Acho que assim me conseguem ver um tantazinho melhor. Estou sentada no chá. Hoje é segunda-feira. Nós saltámos no domingo. Eu não gravei nada para vocês ontem ao domingo. Peço desculpa. Mas andei a aproveitar a minha família. Hoje estamos na casa da Sônia. Tivemos que ir para visitar também a malta do Rui. Porque nós somos de diferentes partes deste nosso Portugal. Mas aqui perto de Lisboa. E então, eu não sei. Este vai ser o pior vlog de sempre. Porque a única coisa que eu sei que vou fazer é cortar o cabelo amanhã. Cortar e pintar pela primeira vez. Então, vim só cá dar. Vim só cá dar-vos um oi, queridas. Tudo bem? Para dizer que eu ainda estou viva. E que este vlog ainda vai sair. E que Portugal continua lindo. Lisboa estava fabulosa. Ainda vi a Fontatelha. Quase. Vi as praias da costa. Desde a cova do vapor. Tudinho. A Fontatelha. Até a Lagoa da Albufeira com o avião foi dar a volta. Muito lindinho. Estava um dia muito lindo quando chegámos no sábado. E deu para ver tudo. E foi muito bom. Roubei a viagem. Como eu tinha dito, o bolinho é mais cheiro que eu imaginei. Mas foi tudo tranquilo. A Fama Alga estava toda boa. Perguntei a toda a gente se podia abraçar. Eu sei que não duvida. Mas eu não sei. As minhas tias, as minhas mães, os meus pais, as minhas irmãs. Os meus primos, os meus primos. Ai, God! Tanta gente. E pronto. Cá estamos hoje. Eu não sei se vou fazer alguma coisa fixe hoje, entretanto. Se acontecer alguma coisa engraçada. E eu vou partilhar com vocês. Agora vou treinar. Porque eu tenho estado a fazer uns treininhos de manhã. De uma senhora que agora é a sensação da internet. Eu sou uma escola e tem. Mas eu não estou a fazer o programa completo. Porque depois à tarde eu tenho estado a treinar com o Fui. Os outros treinos do Shanti. E eu achei que era um bocado exagerado. Mas é fixe. É bom. É fácil de fazer. Eu vou deixar o canal dela linkado. Se alguém tiver a curiosidade de fazer treinos. Pela internet. Então. Bora lá. Hoje é segunda-feira. Iiii. O canal faz 5 anos. Ai. Se calhar pode ser uma coisa boa para vocês me acompanharem. Eu queria tentar fazer um post fofinho para pôr no Instagram. Sobre os 5 anos do canal. Vocês ainda não sabem como é que vou fazer. Mas podem me acompanhar. Olha. Não me lembrava. Mas podem me acompanhar. Voltei. Ainda estou na casa da senhora e minha sogra. Com uma tremenda barrigada de macia. Para vos confessar. Que... Esqueci-me de gravar. A tentar tirar a fotografia para o Instagram. Não foi fácil. Eu ainda nem sequer editei. Ainda não postei. Mas o que eu tive na lei é tentar ajudar. Vamos lá ver o que é que vai dar. Mas. Como é esta hora que vocês estão a ver o vídeo. Com certeza o post já está editado. Eu vou deixá-lo aqui. Para vocês verem. Se não deram um like. Vou lá ao Instagram. Dar um like. Que eu fico tão 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 grata. E para hoje acho que vai ser isto. Dica a pecar do revés e do trabalho. E vai-me dar uma dolezinha para Lisboa. Para eu depois ir para a margem cool. E amanhã é o dia. Em que o cabelo vai ser transformado. Eu ainda não sei se vai ser tranquilo de... Entrar... Como é que é com os telefones meus cabeleireiros agora. Mas eu vou tentar. Estou um pouco tensa. Fiz uma maquilhagenzinha com aquela paleta. Da Catrice que eu vos tinha misturado há um tempo atrás. Estou muito contente com ela. Como não trouxe esponja. Estive aqui que inventar uma maneira de aplicar. O reto de olheiros. Mas não estou triste. Estou muito contente com estas melancias que eu tenho comido. Buenas dias. E hoje é quarta-feira. Já não sei o dia. 20 e qualquer coisa. 27. Se não estou a erro. Não é quarta. É terça. E eu estou a caminho de... Ir cortar o cabelo e pintar. Eu ainda não sei como é que estão as cenas nos cabeleireiros. Tinha aqui a minha máscara e não trouxe nada. Só trouxe o dinheiro no bolso. Estamos a pagar em dinheiro. Mas se eu conseguir, eu vou tentar mostrar-vos alguma coisinha. Mas este é o antes. Está muito surto, como podem ver. E bora lá. Estou um pouco tensa do que pintei o cabelo. Estou de volta com o meu cabelo novo. Ainda não vos mostrei em maneiras. Mas eu depois vou tentar mostrar ali no sol. Estão ver. Ficou assim uma cena muito... Gira. Gira. Diz a minha prima Mariana. E agora vou vos mostrar que nós fizemos umas gomas. E que não bueda bem. Olha, mostra o cabelo, o corpo. Eu já vou... Sim. Ela quer aparecer na internet. Mas ela não vai aparecer na internet. Porque ela tem 7 anos. E a mãe dela disse que não. Mas eu vou vos mostrar as gomas que nós fizemos. Porque ficaram boníssimas. Então, nós fizemos aqui dentro deste tabelé. Saiu assim inteiro. Depois é cortar em tiras. E cortar aqui aos quadradinhos. E passar por açúcar. E ficam assim uma coisa incrível. A Mariana, ainda não provaste depois não? Não, ainda não. Eu já provei e são muito boas. Estas gelatinas que nós usámos eram de limão. Mas já estamos com muita curiosidade de provar com gelatina de melancia. Ficaram fabulosas. Hello, hello. Estamos na quinta-feira. Eu não gravei nada na quarta. Continuo a ser um pouco péssima para fazer vlogs. Mas estamos na casa bem aqui dos meus pais. Para vos mostrar o cabelinho novo. Aqui nesta luz não dá muito para ver os madeixos. Mas elas ficaram poucas e fininhas. Mas o cabelo ficou bem mais curto. Do que aquecer o estico e cabelinhos. Para aqui fazer qualquer coisa com o cabelo. E depois já vou ali tentar filmar ao sol. Para vocês verem como é que ficaram. Mas, mas eu estava a ver se tentava-vos mostrar. Ele está seco, tipo, ao natural. Eu nem usei o secador. Fiquei umas ondas manhosas nas costas. Mas também estou a fazer um belinho de aniversário. Isto é só comer bolos e coisas. Chegando de alunos é cortar na ração. Mas já vos mostro também. Ainda não sei se vai correr bem ou não. Pero é um bolso sem glúten. Porque a senhora minha irmã não pode comer glúten. A tardesita de hoje é estes pésicos. Pésicos, pésicos. Com Baby TV do fundo. E os pés da Ni, que é a minha irmã. Olhem. Só para vos mostrar. Ficou assim o bolso. Não ficou incrível. Mas é sem glúten. São dois bolos, na verdade, encavalitados um em cima do outro. Eu toquei. E postei natas e merengues. E aquela ceninha também foi o que fiz. A dizer parabéns. E agora estão a ouvir a idade da minha tia que falha. Já é domingo. E eu sou uma treta a fazer estes vlogs. Porque entretanto nunca mais vos disse nada. Passaram dois dias, acho eu, desde a última vez. Não. Sexta e sábado. Ou quinta, sexta e sábado. Sexta e sábado. Porque este que eu vos disse alguma coisa. Nós já estamos à espera de embarcar para voltar para casa e ficar 14 dias de quarentena. Can't wait. Já estou a gravar a socapa porque o Rui é prioritário e eu não. Temos uma criança aqui a gritar, mas não faz mal. E eu estou com um bocado de vergonha. E espero que isto esteja... Espero que isto esteja para aquilo que eu estou a dizer. Já vos digo mais qualquer coisa. Está um dia bem bonito para dizer barbá e a atuga. Olha lá. Um solzinho e tudo. Au revoir. Acabados aí com o mau aspecto. Chegámos a casa. Voltámos. Estou-vos a dar a volta a tour para vos mostrar que já estamos de volta à casa. Já é o dia seguinte. Acabou a semana. Curiosamente, agora estava a olhar ali para os livros. E acho que esta foi a t-shirt que eu usei no primeiro vídeo que eu gravei. Quando me mudei para Londres. Que bonito. Não, mas para vos dizer que entretanto estamos de volta a Londres. Estou a ver qual é a melhor luxo. Não estou com maquilhagem. Estou com borbulhas. Apesar de em Portugal mal ter usado maquilhagem. Voltámos. Peço desculpa se este blog... Blog? Não. Se este blog ficou a cena mais estranha de sempre. Eu quis muito aproveitar a minha família. E por isso é que eu não gravei. Basicamente nós ficámos em casa. Nós estamos em tempo de Covid. Aproveito para vos mostrar o cabelinho. Aqui com a luz. Eu fiz as tais luzes. Estou a ver. Espaçadas e fininhas. Porque como eu nunca tinha feito nada no cabelo. Quis fazer uma cena assim menos overdone. Para me ir habituando. Mas estou muito fã do meu cabelo curto. Eu gosto... Desde que cortei a primeira vez estou um pouco viciada. Mas espero que tenham gostado de passar estes diazinhos comigo. Foi uma coisa meia confusa. Mas quis trazer-vos comigo. Eu quero agradecer-vos muito se chegaram até aqui. E dizer-vos claro que me podem continuar a seguir lá em todo lado. No Facebook. No Instagram. E por favor não se esqueçam de subscrever aqui o canal. De fazer like aqui no Youtube. Porque isso ajuda-me imenso. Eu quero mais uma vez de coração agradecer-vos por estarem aí. E até ao próximo vídeo.